O livro foi nascido. Boa noite, meus irmãos. O tema hoje, ele fala aqui no Livro dos Espíritos, no capítulo 12, conhece-te a ti mesmo, conhecimento de si mesmo. Eu queria falar uma historinha da onde surgiu isso, porque essa frase, conhece-te a ti mesmo, não é uma frase espírita. Essa frase, conhece-te a ti mesmo, é uma frase grega, que ela estava estampada num templo, numa cidade chamada Délfios. Esse templo era um templo para o deus Apolo. Lá existiam as médiuns da época, que eram chamadas mitonisas, que eram as sacerdotisas, que tinham uma mediunidade de falar coisas, e elas eram muito solicitadas naquela época. E aí tem até uma historinha de um amigo de Sócrates, que ele vai perguntar para uma pitonisa daquela, do templo de Apolo, quem era mais inteligente do que Sócrates, naquela região? E ela fala assim, ninguém, Sócrates. E Sócrates fica, ele fica chateado, porque ele se considerava uma pessoa comum, que buscava conhecimento. E aí, ele... Aonde surgiu aquela frasezinha assim, Só sei que nada sei. Ou seja, Sócrates ficou chateado, porque ele foi considerado o cara mais sábio naquela época e naquela região. E aí, ele cria essa outra frase, Só sei que nada sei. Por quê? Porque, provavelmente, Sócrates conhecia a si mesmo. Uma pessoa para saber das suas limitações, saber que existe um conhecimento disperso nesse mundo, e que você não tem condições de albergar todo esse conhecimento em você, é uma pessoa que tem que ter humildade. Então, nesse processo de conhecer a si mesmo, E aí, nessa época, eles dão uma melhorada nessa frase, Conhece-te a ti mesmo, e conhecereis o universo e os deuses. Isso já era do templo de Apolo, em Delfos, e isso foi melhorado pelos filósofos gregos. Aí não sabe-se quem melhorou essa frase. E aí, a gente vai tentar trazer para dentro da gente, dentro da doutrina espírita, porque isso foi colocado por Kardec, no Livro dos Espíritos. Aonde isso é importante conhecer a si mesmo, para a nossa vida. Aí eu vou começar com uma brincadeira. Eu luto. Estou parado há dois anos de lutar. E alguém me chama, vamos lutar. Eu tenho 1,70m, estou com 90kg. Aí eu pego um cara de 1,90m, com 130kg. Eu tenho 45 anos, vou pegar um garoto de 25, que está treinando todo dia para a competição. Por mais que eu tenha fé no meu carro, eu estou conhecendo a mim mesmo. Por quê? Conhecer a si mesmo vai trazer para nós poder de escolha. vão ocorrer circunstâncias na nossa vida que a gente vai poder decidir. Vou por esse caminho ou vou por aquele? Por quê? Porque se eu for por tal caminho, eu posso não suportar as consequências daquela minha escolha. Se eu for pelo outro caminho, eu vou poder, de repente, suportar as consequências dessa minha escolha. E quando eu digo isso, a gente está falando em um aspecto do conhece-te mesmo. Por quê? Na grande maioria das vezes, a gente é dual. Eu escutei uma frase fabulosa esses dias, do porquê que Deus fez a matéria e o homem, os seres. Que foi o seguinte, qual é a única coisa que um ser perfeito não tem? Deus é o ser perfeito, onisciente, onipotente, onipresente. Ele conhece tudo e todos. Mas ele não tem uma coisa. O que que o ser perfeito não tem? A própria imperfeição. Para conter tudo no todo, Deus precisou criar algo dele, do pensamento dele, que era dual. Porque ele era o todo completo. E o ser imperfeito somos quem? Nós que não somos a sua imagem e semelhança, mas que somos passíveis de perfeição, que precisamos progredir. Nós somos imperfeitos. Deus nos colocou simples e ignorantes e com tendência ao melhoramento. nesse processo de aprendizagem. Nós precisamos conhecer essas minhas imperfeições e essas minhas qualidades. O que que nesse processo que Deus criou do ser imperfeito, que sou eu, todos nós aqui, aonde eu estou nesse patamar? Aonde esse patamar me leva para que eu possa, conhecendo a mim, ter poder de escolha, ter poder de observar as circunstâncias em mim mesmo e reconhecê-las. Peraí, aqui é o limite que eu tenho que dar uma segurada. E sabendo os meus medos, as minhas sombras, as minhas imperfeições, eu falo assim, peraí, eu estou aqui, eu sei que eu preciso me melhorar, eu não posso dar um passo grande, mas eu posso dar pequenos passos observando as minhas sombras, os meus medos, as minhas inseguranças. Ao mesmo tempo, sabendo das minhas qualidades, sabendo da minha qualidade, peraí, eu tenho sombras aqui, eu tenho medos e inseguranças aqui, mas eu sou mais seguro naquela área. Ou seja, eu posso pegar o Anderson Silva e discutir espiritismo com ele. Agora, lutar com o Anderson Silva não consigo. Por quê? Porque eu sabendo dessas minhas limitações, o cara é o profissional da luta. mas eu sou estudioso da religião. Então, de repente, nesse combate intelectual, eu vá melhor nesse aspecto. Então, isso são exemplos que a gente vai colocar. Só que a vida, ela é composta de valores complexos. O que são valores complexos? Tem hora que você não sabe o que fazer. Eu vou por aqui ou por ali? Parece que é tudo a mesma coisa. E aí, é nesse processo, porque a gente, como um ser social e um ser pessoal, íntimo, individual, nós temos necessidades diferentes. Apesar de sermos a mesma coisa, e aquilo que eu falei, nós somos dualidade. Uma hora eu estou alegre, outra hora eu estou triste. Uma hora eu estou cheio de vontade, outra hora eu estou cabisbaixo. Nós somos seres duales e temos necessidades duales. Na vida social, num aspecto externo, eu preciso...